No viveiro estão cerca de 4 mil mudas de erva mate. Elas devem ser doadas entre os meses de maio e julho. Será a segunda etapa de distribuição realizada pela Secretaria Municipal de Agricultura de Laguna Carapã, em Mato Grosso do Sul. Outras 8 mil plantas foram entregues de agosto a outubro do ano passado, através do programa Campo Forte. O objetivo, segundo a secretária, é incentivar o cultivo dessa espécie nativa, que no estado foi desaparecendo com o avanço de outras atividades agropecuárias. A nossa ideia era fomentar novamente a atividade da erva mate. Tanto é que o nome do programa é Revivendo a Cadeia Produtiva da Erva Mate. A aquisição das mudas da erva mate a gente teve um pouco de dificuldade, por isso que a ideia era a secretaria doar essas mudas. E essa atividade é uma atividade bem manual. É onde a gente fomenta para a agricultura familiar que não há utilização de maquinários, o investimento é baixo e a produção é toda manual, utilizando a mão de obra da agricultura familiar. Cerca de 30 dos 80 agricultores familiares que receberam as primeiras mudas são da região que abrange os distritos de Bocajá e Bonfim. Aqui nós estamos na Chacra Maciel, que fica a mais ou menos 50 quilômetros distante da cidade. A propriedade é do seu Francisco. Ele plantou as 100 mudas que ganhou numa área de 200 metros quadrados. 80% delas vingaram. Entre 3 e 5 anos já poderá fazer o primeiro corte. A erva mate hoje ela está, falou, tem venda, né? E a gente pode, que nem pequeno agricultor, você pode plantar ela e deixa ela ali. Pode plantar outro tipo de planta, mandioca, rama no meio. E vai ter o... Falou, a erva sempre ali, ela não vai... Cada vez só vai aumentar, né? Crescer. No caso da erva mate, deve-se respeitar o espaçamento mínimo de 5 metros quadrados entre as plantas, de acordo com o agrônomo da secretaria, que dá assistência técnica aos pequenos produtores locais. Ele recomenda o plantio em local sombreado e outros cuidados básicos para o desenvolvimento das mudas. Já distribui as mudas num tamanho adequado, que é de 15 a 25 centímetros. Tenho um pouco a recomendação de evitar o plantio na época, nos meios do ano, julho, agosto, devido a pouca falta de chuva. Mesmo que se faça a ergação, não é recomendado esse período. E manter a capina, fazer os tratos culturais, ter cuidado com a formiga, né? No início do pegamento, mas depois chegou a um certo ponto, já que ela pegou, vai embora. A chacra palmeira do seu Almir é modelo no projeto de resgate da cultura da erva mate no município. Ele começou há 17 anos. Hoje tem quase mil pés. Para derrubar, arrumo um companheiro, né? Ou para tirar folha, arrumo dois, né? Que aí é culpa dois na tamborinha, mas eu dá três ali. Mas se apertar o serviço, tem que arrumar três companheiros no caos, aí comigo dá quatro, né? Que dá bastante mão de obra. Na propriedade, o agricultor ainda prepara e faz todo o processo manual para deixar a erva pronta para o consumo. Tem uma tambora, este equipamento para sapecar as folhas, e um barbacoa para fazer a secagem final, também com fogo de lenha. Ela tem muita água demais, né? Para começar, sem a rouba, crua. Se essa peca é na tambora, ela quebra 30%. Vai ficar 70 rouba. Aí dessas 70, jovereque, que nós falamos, essa pecada, ela se erga ali, ela vai ficar em 35 a rouba seca. Você vê o processo de água que ela tem, hein? Para secar, tem que ter fogo. Fogo mesmo. A cada dois anos, tempo de uma safra para outra, o seu Almir produz, embala e vende, em média, 5 mil quilos de erva de tereré, tradicional bebida sul-matogrossense, elaborada com água gelada. Tem bastante, procura-se. Tem bastante, vem atrás de erva. Para mim, eles falam que é boa. Eu não sei, mas a gente... Só que tem que caprichar a erva. O que manda é o capricho, hein? Ser bem colhido, não deixar pegar terra, barro, essas coisas, porque a erva é uma coisa que você vai usar para tomar um tereré tranquilo, você tem que ter um produto puro. Não pode ter mistura de nada, ou terra, alguma outra chujeira, não, hein? Tem que ser a erva pura mesmo, hein? Então, nessa parte, eu capricho, hein? Este é um produto artesanal e caseiro. Uma verdadeira erva crioula. Só um tereré para o senhor, experimentada a erva lá. Essa foi feita agora. Um sabor mais forte. É. Mas é muito boa, viu? Uhum. Parabéns. É a erva pura.